A CIDADE NO BRASIL 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 Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na ponteira, a raiva e o perfume E me escovaram pelos vagalões, pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei E ao pé meus pais e meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto, por vale da noite deste meio lugar A felicidade misturou meu pranto, por vale da noite A felicidade misturou meu pranto, por vale da noite